Há anos, tento montar a equipe perfeita para encontrar o tesouro. Agora encontrei um grupo de pessoas que serão capazes de resolver esse mistério. Bem-vindos a ADAC! Com seus conjuntos de habilidades únicos, eles poderão procurar esse tesouro de maneiras novas e inovadoras que ninguém jamais tentou. Levou um tempo considerável para o prefeito Tom reunir a equipe e levá-la a ADAC. Agora faltam apenas alguns meses antes que o solo congele a janela para encontrar o ouro se feche até o próximo ano. Estou com um caminhão branco ali embaixo, é só me seguir. Escolhi cada membro dessa equipe porque cada um tem uma coisa específica que esta missão precisa. Brian Witt conhece melhor a tecnologia mais recente para escanear o subsolo do que qualquer caçador de tesouros do planeta. Eu sou o cara dos aparelhos. Encontrei tesouros por todo o Alasca que outras pessoas não conseguem encontrar. Eu sempre me achei parecido com o Indiana Jones. Eu trouxe vários tipos de tecnologia de ponta para que eu possa entrar para a história como a pessoa que achou o maior tesouro do Alasca. E aí Obrigado.